Recentemente, uma decisão do STF exigiu a retomada do Fundo Clima, programa considerado um dos principais mecanismos de financiamento de projetos para conter as mudanças climáticas. Entenda. João Paulo Amaral faz parte do Instituto Alana, uma das cinco entidades voltadas ao meio ambiente que participaram do julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal referente ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. De acordo com o gestor ambiental, a decisão de 10 votos contra 1 a favor do funcionamento do Fundo Clima é uma conquista histórica. Isso é uma decisão bem histórica para o Brasil, conectando até mesmo a necessidade e o reconhecimento do Acordo de Paris, que é uma lei internacional pouco usada às vezes nesse julgamento e que finalmente foi reconhecida como um direito também que deve ser considerado ou enfatizado nas políticas do Brasil. Então, isso também é importante enfatizar. A inovação é a importância desse julgamento mesmo para a nossa história e para o nosso futuro, quem sabe, para as próximas ações. O Fundo Clima foi criado em 2009 para apoiar a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. O objetivo é ajudar projetos com a finalidade de reduzir a emissão de gás a efeito estufa. Desde o governo Michel Temer, o programa vinha perdendo recursos. De 2019 para cá, apenas um projeto foi financiado. Para ter noção, estava previsto no caso de recursos que são não reembolsáveis, ou seja, que vai pelo Ministério do Meio Ambiente, não exige devolução desse dinheiro, não é um empréstimo, digamos assim. Existia meio bilhão de reais previsto, que já não é considerado muito para a finalidade que se previa como orçamento, mas foi usado só 24 mil reais. Isso não é nada pensando perante o que a gente precisa fazer de investimentos, as necessidades disso. Então, ele realmente não só foi congelado por esse período, mas depois foi utilizado, mesmo com o orçamento previsto, foi contingenciado. E aí a decisão é justamente que não se pode mais contingenciar ou congelar esse recurso do Fundo Clima. Ele deve ser usado como previsto anualmente na sua totalidade. Essa é a decisão que deve ser cumprida agora pelo governo. Para o coordenador do projeto Criança e Natureza, conter o desmatamento e evitar novas queimadas é essencial para garantir para as crianças, em especial, o direito à saúde e à vida em um meio ambiente equilibrado. A gente acredita que as crianças têm o direito fundamental de um meio ambiente saudável. Isso está na Constituição, estão em várias leis que a gente tem já aplicadas no Brasil. Então, é um direito fundamental que a gente diz mesmo. É um direito que ela tem a ter esse ambiente saudável. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.